Dionísios falando, vamos dar continuidade às nossas práticas de geoprocessamento e geotecnologias. Hoje nós vamos falar sobre modelos numéricos de terreno. No caso, nós vamos utilizar dados digitais de elevação. A gente já comentou anteriormente, mas aqui vai um feedbackzinho. A representação do terreno em ambiente computacional é muito utilizada em si para várias informações, como, por exemplo, um parâmetro na USLE para definir carta de declividade, inclinação de terreno e tudo mais. Diversas aplicações na área ambiental. Pois bem, quando nós tratamos de modelo numérico de terreno, nós vamos ter basicamente no Brasil e aí na América Latina algumas denominações que são importantes até para a aquisição de produtos. Então, quando a gente tem a representação do terreno natural, a gente tem construções, a gente tem vegetação de pódio de arbório denso, com eucalipto, construções, prédios e tal. Quando essa representação computacional, esse modelo numérico de terreno, essa modelagem computacional do terreno natural, ela considera no seu levantamento as construções e a vegetação, principalmente de pódio de arbório denso, nós chamamos essa representação de modelo digital de superfície. Já conversou a respeito disso, então o modelo digital da superfície vai ficar assim, considerando construção, considerando vegetação. Agora, quando essa representação numérica do terreno, essa representação computacional do terreno leva em consideração o levantamento somente ao nível do solo, desconsiderando construção e desconsiderando a vegetação de pódio de arbório denso, esse modelo nós chamamos de modelo digital de elevação. Ou no Brasil e em alguns outros países, nós chamamos também de modelo digital de terreno, MDT. Então, MDT e MDE, em geral, no Brasil, são sinônimos que remetem ao levantamento ao nível de solo. E, relembrando, o MDS considera as construções. Nós vamos aprender aqui a fazer um download de dados SRTN, dados da NASA, que nós já conversamos. Esses dados são datados dos anos 2000 e amostraram a superfície terrestre com resolução espacial de 90 metros. Esses dados já foram reamostrados e disponibilizados também com resolução espacial de 30 metros. O INPE, nosso Instituto de Pesquisas Espaciais, também já reamostrou esses dados originais de 90 metros SRTN. Ele também já reamostrou esses dados para 30 metros com o projeto Topodata. Por que a gente vai trabalhar com dados da NASA? Porque diversos trabalhos, inclusive práticas nossas de levantamento de campo, mostram que o SRTN-30 da NASA amostra melhor áreas de relevo plano a suavemente ondulado. O Topodata não amostra muito bem, não representa muito bem essas áreas. Então, por isso que a gente vai utilizar a imagem da NASA. E a gente vai buscar essa imagem aonde? Nós vamos buscar ela na origem. Vamos buscá-la do site do OSGS. Lá onde a gente faz download de imagens de satélite Sentinel e da família Landsat. Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8. Então, a primeira coisa é fazer o login. Então, vai se efetuar o login. E efetuado o login, para vocês poderem baixar a imagem, quando vocês abrem, ele vai estar localizado na América do Norte, nos Estados Unidos. Nós vamos localizar Dourados. E ao localizar aqui, é o Maracajú, Dourados, chega a Minourados. Nós vamos localizar o córrego Água Boa. Então, aqui Dourados. Esse daqui é o córrego Água Boa. Aqui na região do Jardim Água Boa. Esses são os dois braços do córrego Água Boa. Então, nós vamos pegar uma ideia dessa região aqui, para a nossa prática, para fazer o download da cena. Então, vamos posicionar aqui, mais ou menos, no meio da tela, onde a gente vai precisar. Então, esse daqui é o córrego Água Boa. É o Água Boa, o Paragem. E aí, continua sendo Água Boa até desaguar aqui no Dourados. Então, localizamos aqui o córrego Água Boa. E vamos aqui na opção Use Map, para localizar o SRTM. Então, a gente clica aqui no... Depois de localizar, descentralizar, vamos pedir para Use Map. Ele vai fazer um quadrilátero dessa área que nós centralizamos como sendo córrego Água Boa. Não ficou do jeito que vocês queriam. Basta vir aqui em Clear Coordinates, limpar as coordenadas, localiza de novo mais ou menos onde você vai precisar e Use Map para ele localizar. Vocês sabem também que dá para localizar inserindo algum shape ou KML da área. Mas não é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente vai fazer pela localização no mapa. Posto isso, nós vamos em Data Set. Em Data Set, aqui é o mesmo perfil para Xalane, 7Cent não. Mas nós queremos o quê? Nós queremos modelo digital de elevação. Então, a gente vai em Digital Elevation. E vamos em SRTM. E aqui nós vamos marcar a opção SRTM One Arc Second Global. Então, é o SRTM 30. A gente vai marcar essa opção. E nós vamos correr aqui o navegador e pedir para ir em Resultados. E ele localizou duas cenas aqui. A gente pode ir aqui nesse Shell Browse Overlay para ver a sobreposição da cena. E clicando de novo ele desmarca. Está vendo? Então, a gente consegue ver as duas cenas aqui. Está vendo? Então, uma órbita ponto, essa daqui. E a outra órbita ponto na lateral. Lembrando, o meu objetivo aqui é o Água Boa. Então, vamos lá embaixo aqui. Essa cena de baixo, ela não pega o Água Boa. Está vendo? O Água Boa está aqui. E essa cena que eu habilitei, ela pega lá no lateral. Então, ela pega lá no lateral. Essa não vai servir. Então, vamos utilizar a de cima. A de cima. Vamos desmarcar para ter certeza. Ela pega aqui o Água Boa. Então, é essa cena que me interessa. Então, é essa cena aqui que eu vou fazer o download. Então, aqui nas três opções de download, eu vou selecionar a opção Geotiff Arco Sena. E vou clicar em Download. Se eu já tiver feito o login, o download vai iniciar na minha tela. Ele vai iniciar o download. A gente vai baixar o Geotiff OneArc Sena. Então, a gente vai iniciar o download. Terminado o download, nós vamos lá no QGIS. Então, dentro do QGIS 2.18, o arquivo que nós baixamos, o mds-srtm, ele é um raster. Então, a gente vai abrir aqui na tela. Então, eu vou na minha pasta Downloads, que é onde eu baixei o arquivo. Vou selecionar o arquivo que eu baixei. E vou pedir para abrir. Pronto. Está aberto aqui o meu srtm, meu modelo digital de elevação, que vem em um dato, um geográfico. Ele vem WGS84 Latilong. Então, depois a gente vai aprender a fazer uma conversão. Só para a gente terminar, a gente vem aqui no izinho de informação, identificação de feição. E quando a gente seleciona qualquer pixel aqui, se vocês repararem aqui, ele dá uma informação. Que informação é essa? Essa aqui é uma informação de altimetria. Porque ele é um modelo digital de superfície. Está ok? Então, prática tranquila. Conseguimos acessar os dados. E aí, agora, a gente vai para o próximo tutorial, que é aprender a manipular esses dados dentro do QGIS. Está ok? Ficamos por aqui. Estudem de vermos.